O BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, ocupou hoje o Morro do Turano, no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. A ocupação é para permitir a implantação da 12ª UPP, que é a unidade de polícia pacificadora do Estado. Durante a ocupação, houve confronto com traficantes. Dois suspeitos foram mortos. Um policial do BOP levou um tiro na barriga. Ele foi operado e está fora de perigo. Cerca de 260 agentes participam da primeira fase da ocupação. A operação começou por volta das 6 horas da manhã, quando houve troca de tiros. Uma retroscavadeira blindada foi usada. Policiais vasculharam a mata atrás de drogas, armas e traficantes. Carros roubados foram encontrados, além de cartões de crédito, rádios transmissores, material para embalar droga e anotações. Em uma delas, supostos traficantes avisavam que vão voltar a ocupar a favela. Essa é a 12ª Unidade de Polícia Pacificadora da cidade e a 5ª da região. Com a iniciativa, o Estado aperta o cerco contra traficantes da Grande Tijuca com o chamado Cinturão de Segurança. De acordo com as estimativas, mais de 200 mil pessoas devem ser beneficiadas. Muito próximo daqui eu tenho uma grande universidade, por exemplo. Eu tenho hospitais, eu tenho uma via de grande circulação, então a gente não atende apenas a população residente, mas sim também a paciente aquela que por aqui transita, ou trabalha, ou estuda. Em 2002, o estudante Luiz Antônio Marcondes Júnior, filho do sambista Neguinho da Beija-Flor, foi baleado quando chegava à universidade, que fica próxima ao morro. Um ano depois, a estudante Luciana Novaes ficou tetraplégica depois de levar um tiro de fuzil no campus da mesma faculdade. Durante a ocupação do Morro do Turano, 10 supostos traficantes em fuga, armados de fuzis e pistolas, roubaram o carro que conduzia uma equipe de engenharia da TV Brasil do Rio de Janeiro, que havia feito reparos nos transmissores da emissora. O carro foi localizado à tarde, na subida para o Morro de Santa Tereza, perto do centro do rio.